Música Muito bem, estamos a 31 de outubro de 2019 Com os nossos diálogos históricos do Arquivo Público Municipal de Bagé Sempre com a coordenação da Bruna Aires Hoje o nosso tema é o Teatro dos Idosos E para isso nós contamos com as nossas convidadas As professoras Neida Magalhães e a nossa Denise Rossal Que tem o nome Colossal Então, nós queremos conversar um pouco sobre o Teatro dos Idosos Como é que começou todo esse movimento E como repercutiu esse movimento pela sua importância aqui em Bagé E a gente sabe muito pouco disso Então, queremos conservar na memória dos bagenses Através das lembranças de vocês Porque isto começou lá pelos anos 80, talvez antes Com uma forte atuação da LBA, eu acho Que fazia naquela época convênios com os municípios e outras instituições Como era o caso do Lar das Vicentinas E outros tantos órgãos pios de beneficência Que sempre apoiaram esse tipo de ação E talvez eu, mal informado, tenha uma vaga ideia de que Todo aquele esforço que se teve na época E que vocês participaram Não só por trás dos panos do teatro Mas também na arena Hoje não tem a força que tinha Não sei nem se existe grupos desta natureza Então nós queríamos guardar para os nossos futuros Para o nosso futuro Essas lembranças de vocês Então eu gostaria de que vocês, na medida do possível Começassem contando como surgiu esse grupo Me parece, sobre a forte e total liderança do Rubinho Do Rubinho Oliveira, né? Que era professor Aliás, vocês eram professoras da rede municipal, né? Professoras municipais de Bagé, minhas colegas Então vamos ver Que mais perto de mim é a dona Neida Que parece que é mais antiga até que tu, né, Denise? O que a senhora lembra do começo do Teatro dos Idosos? Em 86 eu fui convidada pelo Rubinho Para ir trabalhar com eles Estava surgindo a cultura, a caça de cultura Aquela coisa toda aqui, né? Que era na ESMED Então tinha dois grupos Um grupo trabalhava lá em cima, na ESMED E nós na garagem da Secretaria Porque o nosso grupo atendia as periferias, a zona rural Tudo eles era o centro E daí que surgiu o Teatro dos Idosos Ah, mas como é que surgiu? Foi ideia de quem? Do Rubinho Do Rubinho? Do Rubinho que surgiu E aí ele foi buscando vocês para criar... Foi convidando as pessoas E aonde que começou essa peça? Aonde que começou os seus ensaios? Os ensaios começaram no Teatrinho da Urcâmbia No Teatrinho da Urcâmbia A primeira foi tipo, não sei dizer, uma sátira assim Que era do Romeu e Julieta Mas era Julião e Rometa porque era bem... bem cômica Aham Foi um teste, né? Foi um teste E quem é que eram os artistas? Quem é que eram os artistas? Eram as idosas tudo Da onde que eles conseguiam essas idosas? Da Vila Vicentina e outras de fora Particular, não sei se eram da LPA ou onde eram Mas tinham muitas, umas quantas de fora Tinha de São Martim Tinha de São Martim também? Tinha Tinha da... São Judas São Judas Ali na Rodadeia também tinha A Atilina, tá lembra? A Atilina A Atilina Tinha várias Ah, não, e tinha lá pro lado do Pajé Que tinha a dona... Não me lembro, não me lembro Sim, mas eram pessoas do bairro Como é que era, Denise? Esse recrutamento, tu te lembras? Como é que era mais ou menos? Eu lembro que na LBA eles tinham um grupo Que fazia recriação e que faziam artesanato Então ele aproveitou esses grupos que já estavam formados de idosos Que na época a função, né, de... sobre a pessoa idosa e coisa estava em efervescência Sim Então ele já focou onde tinha o maior grupo de idosos Que era a LBA, que tinha um grupo grande de idosos atendidas E a LBA também atendia Vila Vicentina, Lar São Paulo e Alta Gomes Ah, isso Só que lá em São Paulo e Alta Gomes As idosas eram acamadas Não tinham possibilidade de locomoção, era mais difícil Então, na Vila Vicentina, na época eram 150 idosos Sendo que a maioria delas eram independentes Então o recrutamento seria muito maior Claro E aí ele foi fazendo testes, aquelas que gostariam de participar E começou com a sátira, né? Isso, a sátira Do Rometa e Julião, né? É, Rometa e Julião E aí já eram pessoas que participavam do grupo da LBA Aham E elas vinham da periferia São Judas, Bagé, São Martins, Getúlio Vargas Mas concentrava tudo na LBA Ah, era, digamos, o roteador, o centro, né? Exato E o seu papel lá, dona Neida? Qual é o seu papel? O que a senhora fazia dentro desse grupo de teatro? O que eu nunca pensei que ia fazer Era costurar Fazia as roupas Fazia os manequins O senhor está vendo que eu tenho a máquina Mas é só pra reforminha, coisinha pouca, né? Eu fazia, né? Figurinos 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 todos Fazia todos os figurinos Aí já passei a fazer pro Alto de Natal e as outras coisas Ah, pros Alto de Natal É, e a Paixão de Cristo Mas isso da prefeitura? O Rubinho fazia isso Ah, o Rubinho fazia isso Eu ia pro Alto de Natal e eu ia pra João de Cristo Aham Mas fora daquele Pagé, né? E no palco, dona Neida? Tinha que ver tudo o que que era O que não era Era adereço, era tudo Então a gente tinha que ver, né? Sim Tudo, tava sempre ali Olhando as roupas, tudo O que que era Claro que tinham Os desenhos Mas a peça Eu ficava Acabava decorando E por isso Numa determinada ocasião A senhora atuou também Atuou E já tinha as falas E tu, Denise Atuasse também Como é que era? Qual era a tua participação Dentro do teatro? Sim Nós dizíamos que Os mais novos Nós éramos os apoios, né? A gente Apoiava Porque Elas eram as protagonistas Sim, exatamente E então Em 86 Que eu me lembro já De ter começado com eles Nós viajávamos E nós íamos pra Candiota Pra toda a região Dom Pedrito Ceival, né? Toda essa região aqui A gente Logo no começo Depois a gente Alargou Os campos Fomos pra outros lugares E Eu comecei Porque eu era professora Sou, né? Professora de educação Física E recreacionista Da Vila Vicentina E aí Como na Vila Vicentina Tem um salão muito amplo Bom De trabalhar E começaram a Ter ensaios ali Com as idosas Porque ficavam mais localizados E aí Eu comecei Ah, tu não quer participar E aí comecei a fazer uma pontinha Daqui e dali Aí Ingrassei no teatro Que sempre desde criança A gente brinca de teatro E aí E aí Comecei Comecei Me diz uma coisa Estão falando Elas Elas Não tinham homens Dentro desse grupo De teatro Um Só um Só um Um Era um casal De São Martins Era um casal De São Martins Só um homem Tinha duas senhoras São Martins Mas era casal Então Era uma discriminação Com relação aos homens Abrir uma única exceção Isso Não, não Acho que era a resistência A resistência A resistência masculina Que a gente precisava Vocês chegaram a perceber isso? É Nós não conseguíamos Sexo masculino Não conseguíamos Com o sexo masculino Porque Ainda esse tempo Aí 86 Ainda tinha Era meio Reservado Preconceitoso O homem não faz isso Agora não Agora graças a Deus Que todo mundo faz a mesma coisa Me diga uma coisa Vocês falassem Que te apresentassem Olha Negra Candiota Ceival Nessas Hoje Já são até municípios Algumas dessas localidades Como Aceguá Olha Negra Sim Naquela época Faziam ainda parte Do município de Bagé Mas vocês também Ultrapassaram as fronteiras Do município Vocês foram para outras cidades Sim Uruguaiana Salto do Jacuí Me ajuda Porto Alegre Porto Alegre Pelota Jaguarão Rio Grande E apresentando As idosas O teatro O teatro Isso na apresentação Do teatro Nós fazíamos Em algumas dessas ocasiões Nessas cidades Fora de Bagé Vocês iam em apresentações isoladas Ou outros grupos Tipo assim Era um encontro De teatros De idosos Ou eram apresentações isoladas Festival de teatro De Canela Ganhávamos cachê Ganhávamos cachê Ganhávamos cachê Olha que maravilha Sim E nessas participações E nessas participações Em algumas dessas participações Fora de Bagé Vocês participavam de festivais Onde existiam outros grupos De teatro De teatro De idosos Também de idosos Tinha de onde em Porto Alegre Que era bem forte E vinha aqui em Bagé também Então vocês tinham uma Bela interação Troca de informações Troca de experiências Entre grupos que atuavam Com idosos E aí eu quero saber Com a total isenção de vocês Apesar de que eu sei Que não vai existir essa isenção Mas eu quero saber Como vocês avaliavam Esse grupo de Bagé Especificamente Fazendo um paralelo Com os outros Vocês consideram Que o grupo de teatro De idosos de Bagé Era realmente um teatro Com qualidade Sim senhor É? Com toda certeza Por que vocês dizem isso? Porque eles trabalhavam super bem Eram pessoas que se O que dava para eles fazerem Eles faziam Os figurinos né Era Da parte dos figurinos Também a senhora Não deixava nada a desejar Ah não Ainda brigava com as colias Quando elas pegavam errado A roupa Não tinha que pegar direitinho Não Colocar nas caixas Direitinho Direitinho Embalar direitinho Mas frente aos outros figurinos Das outras companhias Bagé não ficava Não Eu acho que ele Nos figurinos Eu acho que ele ficava na frente né Porque quando nós fazíamos peça infantil Os figurinos Eram todos lindos Lindos Com brilhos Com brilhos e coisa Nós tínhamos Contratávamos alguém Para fazer Especificamente Especificamente Nós tivemos o apoio também da Unimed Que nos ajudava muito A Unimed Mas a prioritária era a Unimed A Unimed Que a gente fazia o levantamento Fazia tudo E entregava para eles Às vezes não dava dinheiro E a gente ia comprar E me diga uma coisa Quantas mais ou menos eram as pessoas Já sabemos que o homem era um só Quantas mais ou menos eram as mulheres que atuavam Eram mais ou menos a mesma Era um grupo Ou variava muito De mês para mês E como é que era Que funcionava isso Dependia da peça Dependia da peça Porque a peça Que tu atuou mesmo Foi a pobreza envergonhada A pobreza envergonhada Eram várias mulheres Eu acho que umas Era de 10 a 11 É Tinha umas quantas mulheres E o sávio né Que contracenava com a Iaia Vernieri Porque ele é Na pobreza envergonhada Ele era o dono do apartamento Ele era jovem Ele era o jovem E elas eram mais Maduras Maduras Mulheres maduras Então variava O número de idosas Mas vamos supor Nós íamos viajar para Canela E o grupo todo Mesmo que não fossem atuar E quantas pessoas mais ou menos Era o grupo todo 30, 40, 20 O que era mais ou menos Eu acho que em torno de 30 pessoas 30 pessoas Vocês conviveram muito com essas pessoas Com essas idosas Agora eu queria um depoimento seu Dona Neita E depois da Denise Se vocês perceberam nestas artistas Que esse teatro deu um sentido diferente na vida delas Foi bem diferente Elas se sentiram realizaram Porque elas foram valorizadas Elas viajavam A gente cuidava delas Todo carinho Com todo amor Tudo para elas Era o primeiro lugar Porque era o grupo Que fazia o trabalho Não era nós Nós era funcionária Como diz a Denise Elas eram as protagonistas As protagonistas Elas eram a dona do espetáculo Claro E estavam sempre dispostas A trabalhar e fazer Ninguém se queixava Tu acha O teu pensamento é o mesmo, Denise? Eu acho que o teatro Ele é Uma Terapia Vamos Colocar assim Ele é uma terapia E A autoestima delas Muito Elevada A autoestima O amor pelo outro A solidariedade O companheirismo Nós tínhamos a Laura Que era casada Que ia junto com o esposo O esposo tinha Alzheimer E Numa dessas Viagens Eles apaixonados Porque nós éramos Muito bem tratados Elas eram Valorizadas E muito bem tratadas Por todos os lugares Onde a gente andava Todos os lugares E elas tinham Um brilho no olhar Elas não se sentiam Idosas Elas eram Mudou a vida delas Mudou a vida delas Elas saíram lá Da periferia Né Saíram lá Da periferia Pra serem Aplaudidas Elas estavam assim Ó No auge Da vida delas Que beleza Que beleza isso Me diga Dona Neida Para os nossos Nossos Bagienses Que não tiveram a felicidade De escutar Mas De presenciar Assistir Alguma dessas peças Por que que ficou Tão marcado O nome da Iaia Porque Parece que foi A Digamos A idosa A artista Que ficou Com maior Fama Ou glamour Enfim Por que isto Porque ela era Dedicada Ela tinha facilidade De decoração O papel que ela fazia Não Perfeccionista Bem perfeccionista Tinha que ser Procetiva Ela brigava Se errasse Ninguém podia errar Não podia E foi isso Que ela ficou mais Ficou mais Coisa Falada Assim Porque Era Porque Os outros mesmos Às vezes A gente conseguia Um cantinho Para pôr eles E às vezes Na peça No papel Não tinha Entendeu E a gente Colocava E ela sempre Teve que ser A protagonista A Iaia Ela teve Só para complementar A Iaia Ela teve Uma vida inteira Voltada para o teatro Porque ela foi criada No 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 colégio Franciscano No Espírito Santo E ali Elas trabalhavam Muito O teatro A poesia O canto Então Ela já tinha Uma bagagem Ela sempre Trabalhou Com teatro Ela já tinha Uma bagagem Teatral Ela Vamos dizer A Yelha era uma artista pronta. Pronta. Ela era pronta. Não precisava nem lapidar. Não, ela era pronta. E uma pergunta que é fundamental, pela beleza que vocês descrevem, esses momentos, o quanto isso foi importante na vida não só de vocês, mas de cada uma das pessoas que compunham o grupo. Por que que parou? Não tem hoje. Tem hoje. Continua o grupo de teatro? Porque quando começou, parou o nosso, não teve mais nenhum. E por que que parou de vocês? Ah, o nosso, acho que já estava gastado, né? E já muitos artistas já não queriam, não tinha outros que continuassem, então aí teve que parar. Durou quanto tempo? O que que tu disse sobre isso? De 86 a 92, eu acho. 90 e... Não, 96. Não mais, 96, acho que foram 10 anos. Um touro de 10 anos. 97, ele disse. Porque em 98 a gente foi pra escolinha que o doutor Iade nos colocou, te lembra? É. Na tia Leda. É. 97, nós pegamos 98, 99, 2 mil. É. 10, 12 anos. 10, 12 anos. E na tua opinião, Denise, por que que parou? Ah, exatamente. Bom, bom. Eu sei que aquela queda... Nós tínhamos o apoio da LBA. Sim. A LBA tinha uma renda per capita, que tinha um convênio com as instituições. Outra era o prefeito municipal da época nos apoiava. Nós tínhamos o ônibus, nós tínhamos o valor, um valor da diária. Se o funcionário ia trabalhar, o motorista, ou a Neida, ela tinha uma diária pra sair a viajar. Então ela não perdia, em termos de estar viajando. Ela tinha aquele respaldo da diária. Nós tínhamos também os patrocinadores. Nós tínhamos a Fiat, que nos patrocinava. A Fiat, lembra? A Fiat nos patrocinava. Nós trazíamos nós. Eu digo nós porque... Sim, o grupo. O grupo, né? Com o Cubinho. Nós trouxemos vários artistas pra Vagé, como Jackson Antunes, Eva Vilma, Carlos Zara, na época. Tem fotos, tem registros, né? Então, isso tudo ajuda a elevar, né? A própria imprensa apoiava muito, né? A própria imprensa apoiava. Nós tínhamos visibilidade na época. A visibilidade era muito boa, porque aquilo que não é dado apoio, ele tende a murchar. Se tu não colocar água numa plantinha, ela vai morrer. E alimentando, a tendência é crescer. E pra melhor, tanto que nós fomos nos festivais de canela, nós íamos em Uruguaiana. E tudo era muito bom. Nós tínhamos apoio. Inclusive, tínhamos retorno de bilheteria. Um pouco ficava na cidade onde a gente ia, mas nós também tínhamos uma contrapartida, que o que a gente fazia? Fazia os cenários. Sim. Porque é uma coisa, é autossustentável, né? Ele vai se autossustentando. Eu tenho teu apoio, mas no momento que eu tiver como me autossustentar, tu já vai, tu não vai precisar me apoiar, mas a gente tem que ter alguém que comece. Claro. Né? Exatamente. Nós tínhamos os cenários, nós tínhamos as roupas, nós tínhamos os calçados, nós tínhamos os adereços. Nossas últimas peças eram luxuosas. Foi mesmo. Né? Que... Peças luxuosas. Pois é, de qualidade. De qualidade. Quer dizer, na verdade, se... Não foi assim, mas que se tivesse começado o grupo de teatro de idosos com uma simples brincadeira, ou simples atividade, ele acabou quase se profissionalizando, senão... Senão quase. Quase. Né? Então isso é importante. Antes de a Bruna fazer algumas perguntas, eu queria, assim, que vocês me dessem uma ideia, um panorama, e dissessem sobre a importância do próprio Rubinho nesse trabalho aí. Aí eu, pra mim, o Rubinho foi o principal, né? Porque foi ele que iniciou, era ele que organizava tudo. Não, minha organização era dele, ele só passava pra nós, ele seguia fazendo. Eu, pra mim, ele foi o principal, né? O Rubinho... Não desmerecendo os outros, porque todo mundo trabalhou. Claro. Né? Tinha que montar cenário, tinha muita coisa, né? Eram os quantos nós chegamos a ser o outro. Nós éramos uma equipe. Era uma equipe. Nós tínhamos o pessoal do som, da luz. O Rubinho, ele era muito influente, tinha muitos amigos, muitas pessoas que ele conhecia, né? Porque ele fazia oficinas de teatro fora do Ibagé. No Rio de Janeiro, com a função que ele conhecia e convivia com a Eva Ville, uma Jackson Tunes e todos esses artistas, nós tivemos também um comodato com a Esbate. O que que é Esbate? A Esbate, agora eu... Ela é de teatro... Não, mas só o que... Ela era o centro, né? Tipo um... Ela não era um sindicato. Sim. Mas era uma associação, digamos. Era tipo uma associação, que nós tínhamos um comodato com ela. Que ela nos mandou caixas de refletores. Ah, sim. Nós tínhamos toda a aparelhagem de luz com o comodato com a Esbate do Rio de Janeiro. Hum, perfeito. Através do Rubinho. Quer dizer que o Rubinho foi importante não só na parte técnica, na parte de direção. Sim. A direção era dele, né? Sim, a direção era dele. A direção era dele. O roteiro, a direção, tudo era com ele. Sim, sim. Mas ele também tinha esse outro aspecto que era, como falasse antes, o respaldo, os contatos. Os contatos, sim. A rede social dele que permitia captar, digamos, apoios, não só financeiros, mas de outra ordem também, né? Tu sabe que a gente era tão profissional que nós tínhamos a ídala Beltrán fazendo as nossas músicas. Nós tínhamos a trilha sonora, nós ensaiávamos o ano inteiro. Era direto o trabalho? Direto. Os ensaios, a preocupação com o figurino, a preocupação com o cenário. Nós vivíamos aquilo. Realmente era profissional. Era profissional. Bruna, o que tu tens para... Não, eu ia perguntar sobre os roteiros. Quem montava era o Rubinho. Rubinho. E eles eram baseados em alguma outra obra? Sim, sim. Nós... Ele pegava textos já, né? De autores renomados. E... Adaptava. E adaptava porque tinha as idosas, né? Claro. Não teria problema nenhum. Mas, assim, elas davam... Colocavam cacos, sabe? Fugiam do texto. Mas ficava muito engraçado o que a gente fazia. Teatro infantil. Ah, isso aí que é importante. Era um grupo de teatro, mas voltado para o público infantil. Um público infantil. E voltamos em cartaz, porque a formiga fofoqueira era o máximo. Porque ela encarnava a formiga como nenhuma outra. Como ninguém. Como ninguém. Então, nós tínhamos esse pivô, né? Que ela era a prima dona. Ela era o eixo de tudo. E nós girávamos em torno dela. Nós éramos os satélites. Pode falar. Aí, nessa... Nesse aspecto aí, de que vocês faziam teatro infantil, se apresentavam em escolas? Ou não? Você se apresentava no teatrinho? No teatrinho da Orcamp. E escolas, algumas escolas também. Aqui no Bagé, basicamente, era no teatrinho da Orcamp. Justino. No teatro do Justino Quintana. No Imba. No Imba também. A Sociedade Espanhola. Quer dizer que vocês tinham, no mínimo, quatro locais, ou quatro teatros, digamos assim, que vocês se apresentavam. E como vocês veem hoje o movimento teatral em Bagé? Como vocês estão percebendo isso? Vocês que trabalharam durante 10, 12 anos, diuturnamente, nessa área. Eu acho que aumentou o número de grupos de teatro. Tem pessoas excelentes trabalhando com teatro em Bagé. Grupos com muito bons. Mas também não tem o apoio que deveria ter. Porque Bagé é um celeiro de artistas. E é verdade que seja um celeiro. É, né? É verdade. É um celeiro de artistas. Tanto artes plásticas, é um celeiro de artistas. Eu acho que falta o apoio. Porque se... Políticas públicas, políticas públicas. Políticas públicas, projetos, né? Projetos, né? Porque a gente fala muito em fazer projetos. Ah, vamos fazer um projeto. Mas e quem é que faz o projeto? Várias vezes já trouxeram oficinas, né? Ah, vamos trazer oficinas para projetos. Mas são poucos que fazem projetos em Bagé. E aí não alcançamos o edital. Eu estive em Porto Alegre e com a Rosely Safons. Nós fomos uma reunião do IFAM no Santander, eu acho. Cultural, né? É, o Centro Cultural Santander. Centro Cultural Santander. E onde tinha as outras... A periferia de Porto Alegre e o interior do Rio Grande do Sul. E todos falavam a mesma coisa. Que os projetos, os editais, quem conseguia era a capital. Isso. É verdade ou não é? Não mudou muito. Não mudou muito? Muito. Então, como é que a gente vai concorrer com o edital se a gente não tem o projeto, não tem o acesso, não tem... Não tem como concorrer. Se a gente não contar com o apoio de quem é o nosso, né? O governo municipal ou as nossas empresas que não nos apoiam, não tem como fazer. Porque eu posso receber o apoio e dali eu seguir em frente. Porque tem que ter uma contrapartida. Se não tiver, eu não vou fazer... Eu não vou ter um cachê, eu não vou ter bilheteria. Porque se eu tiver bilheteria, eu consigo andar com as minhas pernas. E aí fica difícil. É difícil, é um problema ainda que hoje possa existir canais, como tu falasse, acabasse hoje de mencionar tudo, são editais. Naquela ocasião não era por edital. Não, não é. Era uma briga muito maior que dependia às vezes de contato político, de acertos políticos, né? Exato. E hoje tem, apesar de tudo, ainda temos a dificuldade. Mas eu queria voltar num tema aqui, antes de a Bruna fazer outra colocação, que é o seguinte, eu perguntei há pouco qual foi o impacto desse teatro para as idosas que atuaram. E vocês marcaram bem o aspecto positivo, deu um sentido à vida, mudou a vida, alterou a percepção delas em vários sentidos. naturalmente que o grupo não era, o grupo de apoio não era só vocês duas, tinham outras tantas pessoas, era um grupo grande. E o que que isto impactou na vida de vocês, participar desse projeto? Eu acho que eu cresci, mas foi uma experiência bem diferente. Quando eu formei no magistério, fui trabalhando a cultura e aprendi tudo o que precisava. Eu não sei se eu entendi tudo, mas foi bem diferente a situação, a gente saber, eu fiquei sabendo que a gente tem condições de fazer outras coisas, não ficar só parada na, que era completamente diferente, não tinha nada com a educação. Quer dizer, o mesmo impacto que causou para as idosas, eu acho que para mim, para minhas colegas que trabalharam também, eu acho que foi a mesma coisa. Causou aquele impacto de crescer, fazer outras coisas, né? Gratificou. Agravou é gratificante. Quer dizer que se hoje um novo grupo nascesse e a senhora se, e lhe convidasse, a senhora se engajaria. Sente saudades daquela... Sente, a gente sente saudades, as vejas eram maravilhosas, a vida era maravilhosa, o ensaio no teatro e tudo, porque depois eu ficava fazendo figurino, mas no final eu tinha que vir, tinha que experimentar, tinha que colocar, tinha que arrumar, porque tinha que ver, colocar tudo em cima do palco. E aqui estão faltando outros colegas que participaram. Exatamente, vamos ver a deles. Tem a Deia Lúcia, que é a Oliveira, que é irmã do Rubinho. Sim, é irmã dele. Tem a Luísa Abetz, né? Ah, Luísa Abetz. Ah, Luísa Abetz. Ah, Luísa Abetz. Ah, Luísa Abetz. É, Luísa, sim. Aham. E a Bete Salgado também. Não. A Bete Salgado participou. A Bete, a Bete, a Bete, a Bete participou também. Mais no final, a Bete. É, mais no final e mais também eles vim pra candidato porque o grupo tinha a obrigação também de atender periferia e jornal. A Bete é apaixonada. E a Rua do Lazer, nós fazia jogos lúdicos nas periferias e depois apresentava. Quer dizer, esse era o trabalho do que nós tínhamos na município. Uma coisa que eu gostaria de ver. Duas coisas paralelas, por isso que eu lhe digo, a gente sentiu que cresceu, mudou a cabeça. Quando a Neida falou que cresceu, né, que a da educação, o que que eu noto? Que a cultura, ela é muito mais abrangente que a educação. Porque a cultura, o pessoal lá de São Martinho, o pessoal lá do bairro de Otulivargas, São Judas, eles não tinham a educação, mas eles tinham a cultura. Perfeito, exatamente. Eles não tinham a educação. Muitos deles eram analfabetos. Mas tinham... Mas tinha um nível... Culsava, né, pulsava nas veias essa... Esse tino... Essa vocação, né. Essa vocação. Exatamente. Outra coisa que eu... Em São Martinho, é uma comunidade. Outra coisa que eu tenho... É quando tu falou em periferia. Quando começou era... Lá na Casa de Cultura, que eu comecei a trabalhar com vocês, era... Não era a Diretoria de Cultura... Não era... Diretoria de Cultura. Era a Diretoria de Cultura. Era a Diretoria de Cultura. Era a Diretoria. Foi criada por mim até a Diretoria de Cultura. É a Diretoria de Cultura, viu? Como a gente puxa pela mesma... Vai lembrando. A Diretoria de Cultura. É a Diretoria da Esmet. Isso. Exatamente. Começou. O Baraldi foi o primeiro diretor, porque o Tarcísio ainda não estava liberado em Porto Alegre. Depois veio o Tarcísio. Depois entrou o Vargas como prefeito. Eu acho que foi o Sapirã que foi... Diretor. O primeiro diretor da Cultura foi o Sapirã. É. Do governo Vargas foi. E depois teve uma época que ela ficou ligada no setor. Teve. Teve com o doutor Leandro. Isso. E já mais no fim. Já no final. Já no final. De 97 a 2000. Foi de 97. Foi de 97. Foi de 97. Foi isso mesmo. De 97 a 2000 a Olhada. Isso. Que era o encarregado da Centura e da Cultura. Passou a Cultura. Essa é uma lástima. Depois teve... Nesta época em 97 foi criada a Secretaria de Cultura. A Diretoria de Cultura foi na década de 80. Sim. E a Secretaria já criada... Aí foi na... A Heloísa Beckmann foi a primeira secretária. Então naquela época a cultura oscilava muito. A hora ficava na educação. A hora ia para o turismo. É. Não tinha uma imposição. Nenhuma vontade política do governo de dar uma prioridade para a cultura. Parece assim rapidamente isso. Mas tu não me dissesse, Denise, o que impactou, se impactou na tua vida esse trabalho no teatro. Tudo que tu vai fazer, tu já pensa na cultura. Tu pensa de uma forma maior. Se tu volta para a escola... Porque todo mundo achava que eu era professora de educação artística. Porque eu trabalhava com teatro. Claro. Mas eu sou professora de educação artística. Quando tu volta para a escola e a escola quer fazer... Ah, vamos fazer tal coisa. Aí tu já tem aquela visão. Não. Isso não pode fazer. Então eu aprendi muito. O teatro me ensinou muito. Eu cresci como pessoa. Eu cresci na minha relação interpessoal com as minhas colegas. Não posso falar que eu vou chorar. Não, porque ele chora, não chora no teatro. Então, é isso aí. Ele mexe com o teu emocional. Ele te ajuda a resolver teus problemas. Porque às vezes tu chega no teatro assim... Com problemas enormes. E tu esquece tudo. E tu vive outra vida. Outras coisas, outros personagens. Te atira de corpo e alma, né? De corpo e alma. A educação, às vezes, formal... Tu te atira mais de corpo, mais de esforço do que propriamente. E assim, crianças... Eu estou falando isso por mim. Crianças que não falavam. Não abriam a boca, né? E tu vê o crescimento delas falando e se expressando. Sabe? A linguagem não é só a falar. A linguagem corporal. A linguagem das emoções. Tudo. Não tem, assim... Eu sou muito ligada à cultura. Muito. Eu estou na escola hoje, mas eu tenho paixão pela... Foi a que mais teve sucesso, foi a da formiga. Mas quais foram as outras, assim, que a gente possa remeter a alguma outra... Joãozinho, peteleco. Joãozinho, peteleco. Eu vou abrir a branca do lema do lema do lema do lema. Ah, aqui é uma ótima de memória. Não, mas agora... Vai indo enquanto eu limpo as lágrimas. Não, mas agora é uma ótima. Mas quais foram as outras, Dona Neida? Joãozinho, peteleco. Eu chovo, tu chove, ele chove. As aventuras do super espantalho contra o doutor Corpo. As aventuras do super espantalho contra o doutor Corpo. A Rometa Julião, essa? A Rometa Julião e a formiga fofoqueira. E teve algumas princesinhas, papelotes? É, mas as que ficavam todo ano, né? Todo em setembro a gente estreiavam. Em setembro. Em setembro. Só a formiga que andou mais. A formiga e o super espantalho. E o super espantalho, isso. Deixa eu ver. Tá faltando um aí. Tá faltando muitas. Tá faltando muitas. Ah, a gente envelhece. É, às vezes é mais difícil de resgatar. O super espantalho, nós, como eu estava dizendo para vocês, nós ensaiávamos o ano inteiro. E nós tínhamos apresentações, nós fazíamos apresentações na Vila Vicentina. A Vila Vicentina fez um palco, onde a gente se apresentava para escolas. Então, as idosas, um dia, vamos supor, quarta-feira ou sexta-feira. Naquele horário, nós recebíamos escolas e nós fazíamos apresentações com as idosas. As escolas agendavam e nós tínhamos apresentações para as escolas. Nós tínhamos também, a gente tinha as escolas, mas aí assim, as escolas pagavam, mas olha, porque a gente precisava. Simbolicamente. Mas sempre tinha vários convites, que era para doar para aquele que não podia pagar. Quer dizer, que não ficasse nem um sem assistir. E as professoras não pagavam. Lotava. Lotava. Nessas apresentações, a plateia lotava. Ali na Vila Vicentina era gratuito. Ali era gratuito. Era gratuito. Ali na Petrina nós fazíamos isso. Era tipo assim, se fosse um real agora. Sim. Alguma mais simbólica, mas que não deixava de ser uma contribuição. No mesmo 1520, ficava para os carentes que não tinham mesmo. A ordem era não deixar ninguém. E se faltasse, chamasse a gente lá. Nós tínhamos tão... Agora, conversando, a gente começa a lembrar. A Simbagé nos contratava. Contratava o grupo de teatro na época do Dia da Criança. Vinha o ônibus, nos buscava. Nos dava todo o apoio. Montava, a gente ia, montava o espetáculo, fazia o espetáculo. E ainda nos dava um caché. Então nós tínhamos o retorno para não estar pedindo para os outros, para fazer o nosso figurino. Só como o registro Simbagé era a fábrica de cimento, né? Sim, sim. Porque eram os filhos dos funcionários. Tinha um pessoal da assistência ali, que achava importante, né? E aí contratavam os nossos. Realmente foi um período de ouro do Teatro Bagé. E a projeção que o Teatro das Idosas ganhou e o que ele projetou também, Bagé, foi muito importante. Foi marcante, digamos assim, na história do município, né? Nós participamos de quatro festivais de canela. Que eu lembro. Não sei se você participou demais. Participei de todas. De todas. É, quatro festivais. Lembrou de outra peça? É, lembrei. Eu tô na Baratinha Queta. E o dois. Tinha o primeiro, o rápido, e depois teve o segundo rápido. Isso. É o meu hoje que eu tô tocando. Só pra encerrar, esse material todo, as peças, as falas, os cenários, os figuras... As vidas. Onde está? Com o Rubinho. Ah, está com o Rubinho. Você não ficou com ele. Né? Nós não ficamos com nada. E vocês, por acaso, aquelas artistas todas, protagonistas, todas faleceram, provavelmente. Não restam mais. Eu acho que ainda tem. Que fofo. Tem a mãe... A mãe daquela menina que trabalhava no escritório de... Ai, como é o nome? A Laura, né? É viva ainda. A Laura. A Laura é viva. E a Maria... Maria... Maria Elba. Não, a Maria Elba era... Não, a Maria Isabel... Maria, Maria alguma coisa. Que eu não lembro agora. A Maria... Tem duas pessoas vivas ainda. Mas seria interessante reunir e fazer uma homenagem. Eu conheço a filha dela. Seria interessante. Quando tu encontrar a filha dela... É. O genro dela é daqui do MEC. O genro dela. O genro dela. Os do lado... Depois da irmã... É. E eram bem velhos, né? Eles tinham 80 anos. É só, né? Tinha uma com um problema seríssimo na perna. E mesmo assim... A Madalena... A Madalena... A Madalena atuava... Maravilha. Que espetáculo. É. Muito bem. Muito obrigado. Bruna, tens alguma outra pergunta? Então a gente queria agradecer a professora Neida e a professora Denise por nos proporcionar aqui na sua casa, dona Neida, esses momentos, nos permitir a gente transmitir para as novas gerações as experiências de vocês com os teatros de idosos de Bagé, que como já dito aqui, foi algo muito importante não só para os idosos, como para o nosso município. Muito obrigado, Denise. Muito obrigada, Anandes. E eu agradeço a oportunidade que nós tivemos, né? A gente agradece mesmo. A oportunidade aí de trazer para os outros... Vai ficar arquivado lá no arquivo público da Bruna, vai colocar na internet, no Facebook, no YouTube, essa entrevista com vocês e vai ganhar mundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri